Música Open São Paulo é um guia já localizado para te estimular a descobrir um pouco mais a cidade que você vive. Música Eu diria que essa ação é quase a tangibilização do que a gente vê no filme. É a forma real do que aconteceu no filme acontecendo para as pessoas em real time. Música A nossa campanha global, Cities of the World, ou Cidades do Mundo, busca inspirar os consumidores a saírem um pouco mais da sua rotina e descobrirem coisas novas nas suas cidades. Música Então a gente tinha um grande desafio de como ajudar a esse Man of the World, que é o nosso target, a explorar a sua própria cidade, a descobrir a sua própria cidade. Música Ela surgiu muito de uma tentativa nossa de olhar mais para a mensagem que a gente quer passar do que tanto para os formatos que a gente quer trabalhar. Música Você está andando e aí você vê um relógio com uma propaganda de Heineken e ali ele fala, tweet OpenSP e descubra a sua cidade. Música Música E quando a Heineken recebe esse tweet, ele vê por geolocalização onde essa pessoa está e devolve uma dica de um restaurante, de um bar, de uma balada bacana que está acontecendo ali nas proximidades daquele relógio. Acabei de twittar aqui a hashtag OpenSP e a Heineken já me respondeu, está me dando um monte de livraria, barzinho, instituto de arte, um monte de lugar para a gente poder saber o que tem em volta. Música São 300 relógios espalhados pelos principais bairros de São Paulo e outros que tem a disponibilidade de Wi-Fi, que é mais um componente que adiciona o lado tecnológico da Associação. As pessoas começaram a testar, elas colocavam hashtag OpenSP e aí, você consegue saber onde eu estou? Música E aí quando começou a funcionar, as pessoas depois devolviam para a gente poxa, muito obrigada, vocês fizeram a minha noite ser inesquecível. Música A gente trabalha em média um mês cada tema, então a gente vai falar sobre noite, gastronomia, arte e cultura, lugares da cidade, música e bares. E a gente vai renovando e criando também uma base de informação e de lugares para serem conhecidos, que estão disponíveis online. E no fim de toda a ação, a gente vai ter um guia de São Paulo com mais de 300 lugares para você explorar as coisas mais legais de fazer nessa cidade. É uma ação que surgiu da área de mídia, então de uma troca com a área de mídia da Widen e a área de mídia da Heng. Pegando mídias tradicionais que a gente já utiliza e utiliza com bastante sucesso, eles conseguiram compor algo diferente, inovador, que deu um impacto bem bacana. Aquela inovação, que ela é simples e quando você coloca na rua, as pessoas perguntam como é que ninguém pensou nisso antes, eu acho que são as inovações mais relevantes. Música Música